Atenção, confirmada a informação em Lages, às 18 horas e 49 minutos, traz o telão pra mim por gentileza, a eleição em Lages na Serra Catarinense, temos a informação atualizada pra você, aqui no nosso Direto ao Voto, eleição matematicamente definida, Carmen Zanotto, eleita prefeita em Lages, às 18 horas e 49 minutos, e eu tenho a prefeita de Lages ao vivo na tela do SCC. Alô, Xayna Marcão, é contigo. Oi, Fernando, matematicamente então, a prefeita eleita de Lages, Carmen Zanotto, estamos ao vivo pro SCC SBT, a primeira prefeita eleita de Lages. É emocionada? Emocionada, porque foi uma grande caminhada, uma caminhada com cada um e cada um dos nossos colaboradores, não foi uma caminhada fácil, a gente sofreu muitas mentiras, mas o povo escolheu, escolheu certo, e agora eu e o Jair e os nossos vereadores, os nossos colaboradores, vamos ter que trabalhar muito e nós vamos cumprir com aquilo que a gente prometeu na caminhada, porque a gente vai melhorar a educação, vai melhorar a saúde, a infraestrutura, emprego e renda, então muito, muito obrigado a todos. A festa vai ser aonde agora? A partir das 20h30 da Catedral, porque até as 20h30 nós temos a missa do domingo e nós vamos respeitar o encerramento da missa. Primeiras ações já, como é prefeita eleita de Lages, conversar com o prefeito, fazer uma transição tranquila, e é claro, a gente só passa a administrar a partir de 1º de janeiro de 2025, mas vamos trabalhar muito porque Lages precisa, e esse foi o nosso compromisso com cada Lages de ano e nós vamos cumprir. Carmen Zanotto, prefeita eleita de Lages, conversar também com o Jair Júnior, que é o vice-prefeito eleito. Jair Júnior, como é que está a emoção aí? É, a gente está bastante emocionado, foi uma eleição difícil, a gente sabia que enfrentaria muitas resistências, mas felizmente o povo Lages não soube escolher a Carmen, que é a mais preparada, cuidou do povo a vida inteira e agora está vindo para cá porque a gente precisa dela aqui, ela vai ficar aos 4 anos cuidando do nosso povo, a gente tem que avançar muito na infraestrutura, na saúde, na educação, e eu vou estar dando esse suporte para ela, assim como a nossa equipe, nosso time de vereadores eleitos, a gente tem certeza que vai fazer Lages grande de novo. Obrigado ao povo Lages que nos escolheu e pode ter certeza que a gente não vai, vocês não vão se decepcionar conosco. Obrigado. Obrigada Jair, obrigada, parabéns Carmen e Jair. Então, prefeita e vice-prefeito eleitos aqui em Lages, Carmen Zanotto e Jair Júnior. Volto com vocês aí, Fernando. Muito obrigado, Chayna. Parabéns à nova prefeita, primeira prefeita de Lages, você está vendo na tela, pode encher tela, pode encher tela, deixa Carmen Zanotto aparecer para todo o Estado. Para todo o Brasil e para o mundo inteiro, como a primeira prefeita, está recebendo aí as felicitações, meu caro Roberto Azevedo, de uma ligação importante nesse momento, está bastante emocionada. Quer que eu arrisque de quem é? Jorginho Melo. O governador Jorginho Melo, que empenhou, inclusive, na eleição anterior, em 2020, ele já tinha incentivado a deputada federal, que era colega dele de parlamento, Carmen Zanotto, a concorrer à prefeitura. Agora ele empenhou todo o apoio dela, a ela, e ela está aí. A primeira mulher eleita prefeita de Lages, é uma pessoa preparada, uma enfermeira por formação, uma pessoa que tem uma vida muito dinâmica lá no Congresso Nacional. Já pude ver o respeito que ela tem, principalmente dos demais colegas deputados, e até de senadores, pelo trabalho que ela faz especificamente na área da saúde. Agora, vai pegar uma prefeitura de duas administrações com prefeitos presos, com indícios de corrupção, de ter que fazer um trabalho titânico de recuperação, não só da prefeitura de Lages, mas da imagem junto à população. Isso é uma situação que ela vai ter que enfrentar agora, e também a gente tem que começar agora a olhar situações como a da Carmen, como está se dando o processo de eleição de vereadores, como é que vai ser o apoio na Câmara, porque isso também é tão essencial quanto você vencer a eleição. Tem o resultado de São José aqui atualizado, 52,33% das sessões.